Música Salve salve jovens, belê belê Aqui é o Andes, trazendo o episódio 5 do modo história de Mortal Kombat 11 E é o capítulo que a gente vai controlar a Jade Que demais! Uma personagem que, teoricamente na história, eu não curto muito Ela é simplesmente amiga da Kitana, mas não se acrescenta muito Porém, nessa MK, algumas coisas foram colocadas pra ficar interessante na sua história Foi revelado que ela tem um relacionamento com Kotal Kahn Tinha, né? Antes de virar um espectro É claro E talvez ela muda, vai mudar a atitude de Kotal Kahn Já que Kotal Kahn, querendo ou não, tem um pouco de Shao Kahn também no seu pensamento É agressivo, é mortal O maluco é brabo Não poupa seus adversários E talvez ela vá sair e mudar o modo de se comportar Antes de ver o vídeo, cara, se inscreva Dá aquela valorizada, compartilha nossos vídeos Tá com muitas, poucas visualizações É verdade Eu gostaria de falar muitas visualizações, mas Infelizmente estão baixas É um jogo recente Muita gente critica porque a gente não traz jogo novo Tá aí, MK11 é um jogo novo Tá tendo campeonato de MK11 Infelizmente eu não tô tendo tempo de treinar pra poder jogar alguns campeonatos Simplesmente eu tô fazendo o modo história, trabalho Mas, cara, compartilha o vídeo Ativa o sininho pra você receber nossos trailers Tá saindo muito trailer da semana Vários games sendo revelados aí É Dá aquele like pra ajudar E comenta aqui embaixo o que vocês querem ver no canal A gente vai tentar lançar dois, três vídeos aí por semana Vídeos com games atuais Uns games mais retro Games que vocês talvez não conheçam Legal Mas, chega de falação e vamos lá pro vídeo Começa logo Espero que vocês curtam Qualquer crítica aí, ó Joga aí nos comentários que a gente tenta melhorar Belezinha? Valeu pessoal e jóia Mas parece que alguém limpou o software O conserto não vai sair barato Quando estiver consertado, seria possível replicá-lo? Centenas de vezes? Milhares? Não vai ser fácil Mas tudo é possível Com a ajuda certa Sirva a crônica E ela te proverá Pode aceitar Confia em mim Ou em quem Mais você confiaria? Não tava de sacanagem Ela é um espelho Refletindo o passado Olha só pra isso Cinquentão e todo saradão Ainda falta falar sobre o pagamento A gente vai receber na nova era A crônica vai garantir o dragão negro no topo Não só no mercado negro Em todos os mercados Muito bem Vamos aos negócios Conseguiu falar com seu pai? A rede ainda tá inativa Odeio estar tão longe Meu pai deve tá super preocupado Paciência Você vai conseguir Eu sei que meu pai ainda tá vivo, mas É como ver um fantasma Entendo perfeitamente Mas não são fantasmas São reais Dá pra ficar mais bizarro? Olha só Olha só Vude Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Não nos conhecemos, mas te conheço. Quanta bravura você mostrou. Quantos horrores sofreu. Não era esse o meu plano para você? Seu plano? Era para ter se aposentado com distinção. Não humilhado. E bem mais tarde. General Jackson Briggs. Acima de tudo, sua filha nunca serviria. Nem teria de suportar as tragédias que você sofreu. Sua casa deveria estar repleta de crianças. Ajude-me. E ela estará. Os Tarkatânios, a muitos extintos, também retornaram. Shao Kahn vai procurá-los. Ele precisa do poder deles. A patrulha do Kotal seguiu um grupo Tarkatânio à colmeia Kaitin Perdida, o lar ancestral da Devorah. Devemos começar pelo envolvimento dela na fuga de Shao Kahn. Por favor, me avise o que descobri. Preciso consultar os deuses ancestrais. Quando partimos? Seu dever é em outro lugar, princesa. Você deve recrutar a Rainha Shiva. O apoio dela é essencial contra a Crônica e Shao Kahn. Mas você poderia... A Rainha Shiva não confia em mim. Nenhum Shokan confia desde minha batalha com Goro. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoie a Kotal, ela se unirá a nós. Se esse é o meu dever, eu o aceito. Obrigado, princesa. Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um osteque como ele. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Kanda Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continua a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. E falharam, então? Por quê? Nenhuma delas era você. Há rastros recentes que levam a Colmeia. Se Shao Kahn estiver lá, será difícil de encontrar. Os túneis não têm fim. Incendiem tudo. Se estiver escondido, será incinerado. Kotal, não sabemos se há mais alguém. Não! 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 Pegue ela! Não! Deuses, então, é verdade? É isso que eu me torno. Colpe sua lealdade à Kitana. Ela foi responsável por nossa morte. Que assim seja. Não trocarei a amizade de Kitana por mais nada. É uma pena que você prefira a servidão. Eu e ela lutamos lado a lado contra Shao Kahn. A opressão dele tem que acabar. Agora, fight! Não, não. Não olhe por muito tempo. Quando somos chamados para algo maior, temos de sermos. Utna! Kutekar! Você sangrará por sua traição, Devorah. Esta aqui anjo apenas pelo bem da colmeia. Não olhe por muito tempo, não olhe por muito tempo, não olhe por muito tempo. É melhor fugir, Devorah. Kutal é meu. Fight! Kutal é meu. 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 Comigo! 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 para conseguir um cargo. Eu conquistei o cargo que ocupo, Jade. Antes de Shao Kahn me encontrar, os exoterranos odiavam Snagnata. Puxe eles nos ternem. Me diga se isso não é progresso. Forte. 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 Poder o Vampire, Jeeva, God. Há diferença entre medo e respeito. Enfileire eles e execute-os. Não! Não! Kodal, isso é cruel. Nem todos eles lutaram. Há crianças. Você se esqueceu que eles ajudaram Milena a se rebelar contra mim. Esses não são os mesmos Tarkatânios, Kodal. Um candescente lhes ofereceria a mão, não a espada. Fight. Onde está seu orgulho? Onde está seu orgulho? Onde está seu orgulho? Seu coração endureceu, Kodal. Onde está seu orgulho? Agora é muito tarde. Cupe-se pela morte dos deuses ancestrais, Raiden. Suas ações alteraram fatalmente o equilíbrio sagrado entre a luz e as trevas. A decapitação de Shinnok foi o golpe final. Você é um bastião das virtudes. Deveria querer expurgar o mal. Eu obedeço a minha mãe. Você foi gerada por Crónica. Como meu irmão Shinnok. Da sombra para a minha luz. A natureza requer equilíbrio. Equilíbrio é perfeição. Você se desviou do seu papel e tornou o equilíbrio impossível. Por isso, não há lugar para você na nova era. Você vai fracassar. Kotal Kahn foi capturado, Raiden. O poder conjunto da Exoterra e do submundo irão deter suas forças. Enquanto minha mãe termina o trabalho dela. Não subestime os guerreiros do plano terreno. Entendo porque você se afeiçoou a esses mortais. Tinham almas boas.